Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Euro Truck Simulator aonde estamos aqui com o nosso 111 S cara pegamos um serviço aí serviço bem complicado de tomate 18 toneladas de tomate aonde vamos de presidente prudente para amarilha galera a metralha e aí essa carga vai chegar viva velho cara imagina a situação aí ó estamos aqui com a distribuidora né no caso essa distribuidora chama rápido cometa galera então a rápido cometa aí espero vamos um pouquinho para frente vamos mais um pouquinho para frente aí vamos pegar o aqui no nosso reboque hora que eu aperto R aqui galera para dar ré ele começa a fazer um monte de cara olha o bug vamos pegar aqui pegamos a nossa carreta nossa entrega agora é só partir galera vamos partir aqui vamos lá galera e meta 100 likes galera como eu sempre penso para vocês vamos entrar aqui dentro de novo e galera eu vou tirar o papel tem botão errado vou deixar só o retrovisor vou tirar aqui galera eu vou tentar ir na sorte adivinhando as marchas que eu tô só no tempo só no tempo e aí vai bater quase quase subimos em cima e agora galera vamos lá vamos sair de presidente prudente vamos para amarilha 18 toneladas de tomate galera imagina tomate para caramba velho e será que a gente consegue chegar lá a tempo então galera é eu tô curtindo muito trazer cara pensa no cara que tá feliz em trazer gameplays de Euro Truck Simulator cara tá muito bom cara porque é o seguinte galera ainda mais com esses mods a gente tá tentando trazer o máximo de de realidade para vocês o máximo de impressão logicamente galera que tem alguns caminhões né do mod que eles são um pouco mais fracos né eles são um pouco mais mais tranquilo que a gente pode ir vamos lá olha o parceiro aí ó a buzininha vamos lá vamos dar uma reduzida vamos dar seta o caramba velho eu tô muito eu tô eu tô conseguindo fazer uns gameplays da hora agora galera não querendo me engrandecer mas quando eu quero dizer assim porque cara eu antigamente quando eu entrava aqui no Euro Truck Simulator cara eu não conseguia fazer o que eu tô fazendo agora cara olhar aqui assim ó sem bater cara eu batia demais velho e eu batia demais a seta já pode desligar na metralha e o interior dele é isso aí galera ó dá uma olhada né interiorzão antigão não cara já vamos entrar aqui ó presidente prudente campo grande Cuiabá se a gente for para longe a gente desce para o litoral é litoral né galera vamos entrar aqui vamos dar seta e a seta galera também é bugada então ela não vai aparecer legal da forma que tem que ser né vamos descer aqui no carrilhão vamos tentar entregar e cara e o e o nosso personagem se ficar com sono você tá ligado né e ele já começa a ter problema e aí e dá uma olhada velho e quando eu dou uma reduzida galera foi que nem eu falei para vocês eu reduzo opa metralha volta o cara tô dançando com o caminho nossa acidente velho um acidente 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 caramba velho tomate agora virou extrato de tomate velho fui tentar fazer coisa linda não consegui cara quem que quer um extrato de tomate aí velho e ainda bem que a gente vai entrar aqui cara e o barulho dele galera é muito muito bom é um barulho totalmente diferente eu espero que a minha voz não esteja sendo coberta pelo som do 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 caminhão e galera a gente vai trazer as entregas aí logicamente que o engraçado algumas pessoas vão oi oi vamos devagar metralha e vamos lá vamos devagar porque é tomate tomate a gente quer entregar tomate fresco e não né enlatado as coisas cara e meu é eu quero trazer né as entregas e o tunando galera porque eu eu tenho certeza que vocês tão tão gostando do tunando os caminhões a gente tá tunando aí de uma forma assim bem rápida por isso que eu adicionei dinheiro bastante na minha conta só que os gameplays também tunando e os gameplays também também levando a carga cara vai ser e vamos reduzindo o cara eu tô expert nas curvas eu tava dirigindo galera não sei se vocês viram no primeiro gameplay aquele aquele é eu acho que é da da merce da merce não também da scan é um t é o texto tj eu acho que deve ser isso daí galera eu para caminhão eu desculpa galera eu não sou tão bom assim igual vocês eu eu ainda tenho muito que aprender mas eu tava dirigindo ele ele é difícil a a distorção dele para para virar nas curvas mas é totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado cara e esse daqui é bem lento cara estamos chegando a 40 ali deixa eu dar uma reduzidinha caramba velho caramba velho vai demorar essa carga em velho vai demorar mas é o seguinte galera infelizmente é isso aí é o que tem para hoje cara vou tentar aqui ver se eu consigo não metralho não vai inventar não metralho não inventa caramba o que que aconteceu eu tô em primeira tô em segunda que macho que eu tô galera por isso que eu não posso eu não posso deixar de a pôr aquele negócio ali eu tô em quarta velho eu vou deixar assim galera só para mim ter um pouco mais de deixar assim então galera pelo menos assim eu já fico mais tranquilo olha lá tá chegando no vermelho conta giro vamos ver se a gente consegue pegar a velocidade velho 81 80 km falta uma hora e 18 ali no caso do jogo né e os carrinhos louquinhos para ultrapassar velho pensa numa fila grande pensa numa fila grande e o cara tenta ultrapassar e não sabe se vai se fica se vai se fica e aí cara vai passar ou não eu sei que vocês vão falar metralha você tá esgoelando o motor do caminhão cara como é que faz é que eu sou meio noob ainda cara deixa eu ficar de olho no retrovisor olha lá não pode ultrapassar e os caras tentando ultrapassar o meu personagem tá de boa não tá tão cansado estamos tranquilo viajando da boa e galera é eu gostaria também que vocês me apoiasse né falando para mim a metralha tem um lugarzinho bom para baixar mapa para baixar é no caso baixar também alguns esqueminhas aí de caminhão novo e tal cara eu passa para mim que a gente vai baixar e vai trazer aqui para o canal olha olha agora conseguiu uma velocidade boa cara estamos aqui a 200 metros do posto combustível tá de boa cara eu não sei se eu não tô sabendo mudar a marcha ou o caminhão não é tão bom assim para a gente tá fazendo o que tem que ser feito aqui ele é bem lerdão cara estamos o que a 73 estamos numa nona tá de boa galera 73 mantendo eu desabilitei né o sistema de como é que eu posso dizer sistema lá galera de limitador né então quer dizer eu não tenho tanto limite assim vamos lá vamos subir aqui subir a ladeira deixa eu apagar o farol que eu acho que já o camarada aqui enrolou eu cara enrolou o meio de campo agora foi agora foi galera galera vamos tirar o gps dali vamos vamos na tentativa aí galera mais uma tentativa de dar uma de louco só vou deixar o retrovisor ali opa volta aqui metralha tô ui fechei o caminhão galera eu tava mexendo aqui no teclado é que nem aqueles cara quando tá mexendo no celular cara tá mexendo no celular não tá nem vendo tá mexendo no whatsapp falando com a família e acaba perdendo o controle do caminhão vamos lá galera ali ó tá vendo o rpm ó os giros dele ali então galera eu queria que vocês me ajudassem aí como funciona isso daí e tal por isso ó vamos sair aqui na última saída vamos vamos reduzindo aqui já entramos aqui já fomos galera estamos chegando cara no nosso destino ae galera olha só vou falar uma coisa para vocês em entreguinha campeã espera aí ó metralha lá galera ó metralha e vamos que vamos galera vamos ver qual é que é vamos chegar a nossa marca aí olha lá galera estamos chegando em marília basicamente o melhor lugar para tá deu uma travadinha cara deu uma travadinha galera olha só velho a scania tá vindo de frente tá vindo a scania é a scania cara vamos dar a volta aqui e galera nossa olha o ônibus velho o ônibus passou lambendo é cinquenta aqui cinquenta não estou a fim de tomar uma multa vamos dar uma reduzida aqui chegando estamos chegando vamos dar uma reduzida aqui vamos lá galera cara estamos chegando no nosso destino estamos chegando em marília aonde devemos entregar a nossa encomenda de tomates galera espero que não tenha chegado não espero que não tenha chegado tomate extrato né galera imagine vamos lá opa vamos lá galera chegando olha lá nem passei em cima da calçada né nem passei em cima da calçada só foi um pouquinho só galera mais mods virão no canal mais mods de eurotruck aonde a gente vai trazer de tudo galera que vocês quiserem olha tudo como cromado aqui dentro não tinha reparado nisso eu tô tão impressionado com o caminhão galera que eu tô jogando aqui que basicamente ai o velho você me fechou aqui de ou eu nem entendi cara o que que você fez e agora é a hora não eu não quero apertar o ar cara esse é o problema galera eu não quero fazer da forma fácil eu quero fazer da forma difícil então vamos lá vamos tentar vamos lá galera agora é a nossa velho como que eu vou parar aí vamos dar uma ré aqui só pra ajeitar vamos sair daqui estercendo o caminhão inteirinho agora nós vamos galera será que a gente vai agora vamos lá galera jogando tudo pra cá vixi caraca velho aonde nós vai aqui hein vamos lá vamos aqui vamos na tentativa daqui a pouco eu saio fora daqui vamos lá vamos tentar agora ao contrário ao contrário estamos ao contrário ae estamos chegando aonde que a gente quer estamos chegando não sei aonde galera mas estamos ae ae cara conseguimos devagarzinho a gente não não quero apertar o ar não cara vamos lá vamos lá pra jogar um pouquinho mais pra lá e cara é muito complicado velho agora vamos vamos acredita metralha acredita Pronto, velho Saiu só um pouquinho fora Aê, apertou lá Aperta o T Já era, galera Conseguimos a nossa entrega Tempo certinho, excelente Conseguimos ainda bônus de coisa Vamos lá, galera Nosso caminhão aí, ó 111S, é onde a gente conseguiu Um mod, espero que vocês tenham gostado Do vídeo, like Favorito, se inscreva no canal do Metralha, galera, seja muito bem-vindo Tamo junto, é nóis Opa, não, não é pra bater não, Metralha Vamos Vamos sair daqui Olha lá, galera, dá uma olhada aqui Show de bola, tamo junto, é nóis